Abre mão do controle da TV, mas não foi o bastante pra você Eu te trouxe jantar no sofá, mas não foi o bastante pra durar Eu te dei tudo o que queria pra te ver um pouco mais feliz Eu deixei escutar a vizinha quando ela dizia assim Deixa ele ir, se ele não te merece Deixa ele ir, se amarre numa prece Deixa ele ir, se ele não se importa Deixa ele ir, não queira essa vida torta Eu te dei o controle da TV, não tinha culpa se seu time ia perder Eu te trouxe jantar no sofá, não tenho culpa de você derrubar Eu te dei tudo o que podia e de bônus um abraço Eu deixei escutar a vizinha quando ela gritou bem alto Deixa ele ir, se ele não te merece Deixa ele ir, se amarre numa prece Deixa ele ir, se ele não se importa Deixa ele ir, se ele não se importa Deixa ele ir, não queira essa vida torta La, 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 la.